Bom dia, boa tarde, boa noite, se inscreve, deixa o gostei. No vídeo anterior eu mostrei a introdução do jogo e as três fases do primeiro andar. E agora eu vou mostrar as três fases do segundo andar. O que será que espera Papalui nesse andar? Se você... No vídeo anterior, você percebeu que as fases tinham um tema e está vendo aqui que é essa, tem outro. Cada andar tem um tema, esse aqui é o tema de floresta. Alguém deve estar me perguntando, por que você fica seguindo as suas cebolas? Minha resposta é... Não sei. Eu não sei, por que eu fico perseguindo a cebola e matar ela. Sei lá, é só um bagulho que dá vontade de fazer. Temos uma cebola que está atrás... Uma cebola que está atrás... Está indo em um movimento, está sem máscara. Enquanto as outras cebolas estão usando máscara. Caracterizada... Aqui, olha... Aqui, olha... Eu vou pegar todas as mãos vermelhas da fase... Porque elas não são necessárias para zero ao jogo e também... Você não desbloqueia nada, você pode pegar elas, então... O safado se abaixou o tom... Queria fazer um double kill usando a pimenta, mas não deu certo. Então, vai ter que ser na base da Pai de Pizzaioli. Ai... Ai... Você já está se perguntando... Se você diz que não vai pegar todas, por que está pegando o resto? De novo, dá vontade. Eu vejo a moeda e pego. Eu vejo a moeda e pego. Eu vejo a moeda e pego. Eu vejo que não vai mudar nada. Não vai mudar nada mesmo. Então, por que não, né? Então, por que não, né? Aqui... Podemos ver as cebolas de lança. Elas são chatinhas. Quando você vai tentar... É tentar pular por cima delas, para algum lugar ou coisa parecida. Por isso que você tem que ter bastante pimenta. Vai melhorar essa cebola. Deixa eu dar uma olhada aqui por cima, para o que você tem. Vou ver como está tentando te rolar. Coloca numa pizza, num lugar escondado. O que você quer um buraco? Mas não, é só um bug. É gráfico. O que você quer um buraco? Mas não, é só um bug. É gráfico. O que você quer um buraco? Não, cadê ele? Ele está lá no início da parte. Não, cadê ele? Ele está lá no início da parte. Ele está ali. Ele tem que passar por baixo, para conseguir pegar aquela pizza. Não wag Screen. That vai dar tudo bem? Espor que era melhorнять aquela pizza. Poço estranho aqui. E essas duas 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 duas. Pronto, agora eu posso passar da fase. Papalo e o Sonic, os dois 80 calmos por hora em uma corrida. Quem ganha? . . vou jogar aqui atrás porque na fase anterior eu não olhei e fiquei bem lindo Tá, olha que aqui é pra cair, né? Tem duas pimentas, tem uma cebola saltitante, tem uma mola. Esse aqui só sabe pra pagar aquela moeda ali em cima, pensei que era uma pita escondida mais no dom. Vou seguir sem passar sem lavandando. Vou seguir de primeira sem precisar usar a mola. Vamos lá. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL Vou botar a pizza Ou eu posso subir por trás da miséria Tô com a vida da cabeça Esse acostumeu a ficar perseguindo as cebolas E essas pimentas aqui Ah, não serviu de... Não serviu pra nada, pelo menos Vamos conseguir mais pimenta Aqui Olha as pizzas Essa é a espécie que deixei E aí Eu acho que não vou levar No tais E aí 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 Agora tem essas cebolas fumando que vem pra cima Nossa, eu tô com 4 bits E parece que tem que bater E aí Pronto, agora eu já tô com todas as pizzas necessárias Pra libertar esses dones E aí 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 Agora é a última fase desse andar E aí 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 Vamos lá, mais três pizzas. Uma ova depois. Tá. Eu fui trollado. Juro, fui enganado. Me enganar. Tão. Tão. Tão com uma luta aqui. Valeu a pena. Conseguir encher a vida. Tem um balão escondido aqui. Cheio de moeda. Quem dera poderia ganhar uma vida com moeda. Se fosse o caso, ia ser um dos melhores momentos do jogo. Tem um balão escondido. Venha. Toma. Leve aí dando mais matéria. Não. Eu não sou nenhuma mentina pra ficar pelejando com bicho não. Ou vou ser a cena de primeiro ou vou na bunda. Por causa da pimenta. Eu acho que matei dois. Tivei escondido no maquilho atrás do cara de lança. O nosso lado aqui. Dá pra ver aqui que eles não serviram. Eles ficam com um lado. Ficam com um lado ali só. Aí dá pra acertar por trás. Aproveitar que ele tá de costas pra matar logo. E evitar... Pelo menos eu tô perto. Pelo menos eu tô perto. Se fosse muito longe aí ia sair de lascar. Pelo menos eu tô perto. Aqui é a última pizza. Pra passar nessa casa e terminar o seu andar. Música Esse foi o vídeo. Eu espero que tenha gostado. Se inscreve. Deixa o gostei. E tchau.